Boas pessoal, daqui falo firmonas e sejam bem vindos a Pokézilla É que estamos aqui para continuar a nossa série que começámos tecnicamente ontem Porque era uma série de Minecraft que eu já não fazia há imenso tempo, há meses, há anos quase É uma série antiga, bastante do canal O objectivo pessoal, e talvez seja bem imenso o título do vídeo Espero que não levem mal, eu quero que a série, ao contrário da primeira em que o objectivo era derrotar o Mobzilla Seja algo que é um segredo, não é nada assim super gigante pessoal Portanto se vocês não quiserem assistir por causa disso tudo bem Mas o que é que é o X, o que é o X ou quem é o X Portanto fiquem atentos só lá a série, está a ficar de noite ao que parece, isto não é nada bom E vamos ver se vocês vão curtir da série, eu acredito que sim O Zillow está aqui comigo pessoal e vamos continuar a exploração de hoje Eu queria só mostrar, tem estas coisas, dá para atirar sapatos literalmente E aqui dentro pessoal tem supostamente uma bruxa Efemera Adams Tu não me interessas Não tens habilidades na arte Ok, vamos deixá-la fazer aquelas coisas dela Eu só queria dormir pessoal, esse é o meu problema Porque está a ficar de noite Vamos tentar ir até aquela casa E bom dia pessoal, vamos começar a nossa aventura Se o Zillow quiser vir connosco Ele vai, ele vem connosco agora Porque não, temos de deixar a cauda a abanar E vamos ver o que nós podemos fazer desta vez Eu queria no entanto só tentar, eu não sei se vou explorar aquilo Ir para outra dimensão e vou tentar ir àquela dimensão Oh Olha para isto O que é isto? Peço desculpa Zillow Aquilo aparece tipo um TNT a partir do momento em que ativamos Ok Magnífico, é assassino Ah ok, dá mesmo São tomates Antes que outro tomate Eu só queria explicar pessoal Eu peço desculpa Podemos dar comida ao Zillow Eu só queria basicamente tentar ir até uma dimensão diferente Tentar perceber se agora as dimensões estão diferentes também Porque já não faço alguns destes modos há imenso tempo E alguns até são novos Portanto É, estou a tentar procurar Vamos tentar procurar ao longo deste caminho Por uma formiga Está aqui uma casa Ok, uma mini casa Também não interessa E tem ali mais algumas estátuas e tal Mas o que nós queremos é efetivamente Uma formiga Ah Ok, ao Zillow Eu estou a... Está aqui pessoal Eu acho que vou tentar ir lá Só para ver o que é que nós encontramos agora de novo Se nós clicarmos com o botão direito supostamente Deve acontecer alguma coisa Ok Peço desculpa Eu ia matar... Acho que estas... Não são estas formigas pessoal São outras formigas Estas são formigas de outro mod As formigas do mod que eu... Oh my As formigas do mod que eu queria Ok, está aqui um criminoso Temos que ter cuidado com ele pessoal Eles matam Oh no 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 Ok Wow Ele deu-me logo uma... Parecia uma esmeralda Mas não é tipo um willpower E também ferro Ótimo E está ali alguém também Ótimo Magnífico Só coisas Se nós entrarmos aqui Tem dinheiro Eu vou pensar assim um pouco ao lado pessoal Na parte do dinheiro por agora Não é a parte mais importante neste precisamente neste... Está aqui uma... Oh não, está aqui um boss pessoal Eu lembro-me das minhocas Significa... Acho que foi um dos bosses Que é para fazer a Big Bertha Se eu bem me lembro A não ser que agora seja uma espada diferente... A não ser que agora seja uma espada diferente A Big Bertha é uma das maiores espadas do Orspawn E está ali o Water Dragon Eu não posso enfrentar pessoal Eu não tenho vida Tem o Water Dragon e um lagarto também Vamos tentar não morrer já? Era magnífico Está ali o log da Mojang Eu acho Ah Ok É parte de trás de alguém Está aqui a entrada pessoal No símbolo da Mojang Portanto vamos tentar só ver aqui Eu fiz aqui esta passagem Este buraco E supostamente... Temos coisas Temos imensa coisa Temos um Ice Blast Ring Eu nem faço ideia o que é isto Nós podemos colocar Eu não sei se... Eu nem sei se leve tudo pessoal Será que... Eu vou deixar o vosso critério pessoal Este modo é extremamente complicado Mas eu não sei se quer levar todas as coisas Eu só queria colocar aqui o anel Ok Nós podemos colocar aqui supostamente Algo... Eu não sei onde é que é pessoal Na realidade Eu vou ficar com o anel na mão Portão direito Ok Eu não faço ideia como é que funciona Mas eu vou guardá-lo aqui Se acharem que eu não devo utilizar Digam-me pessoal Que eu deixo o... Eu drop completamente Eu quero que seja uma série completamente justa Vamos só Oh Tem aqui mais coisas Ok pera Ah Tem aqui uma Ender Pearl Tem outro Mental Intensifier Eu nem faço ideia o que é que é isto pessoal Vamos deixar isto aqui Ah Eu só adorava Conseguir tipo algum género de armadura Para nós irmos até a outra dimensão What the... Pessoal Eu juro que eu não estive aqui What the hell Ok Eu vou levar a armadura Eu não vou levar nada do resto Eu vou deixar o vosso critério Pessoal Se nós devemos trazer mais É porque deve estar dentro do baú Eu acho que bugou o mod Ah Nesta coisa em específico Portanto Ah Eu vou guardar aqui a maior parte Uma portal gun Ok Eu vou levar isto pessoal Eu tenho que levar Mas digam-me aí em baixo Se vocês acharem que é demais Eu posso deixar as coisas aqui Eu... Vocês acreditem pessoal As coisas vão ficar extremamente difíceis Quando nós chegarmos na... Na próxima dimensão E eu... Ah... Pelo que eu sei existe uma... Ok Uma entrada ali Vou só deitar aqui isto Amatisto também Amatisto Oh... Oh... Ok O portal... O portal... O portal gun só... Ele... Está ali a... Está ali a batata A glados De... Porque eu sou uma batata Supostamente está aqui Ah... Também podemos levar isto Para fazer Goldfish Se nós tivéssemos o balde... Eu podia ter trazido o balde pessoal Vamos só buscar rapidamente o balde Tanta coisa para fazer agora Tão pouco tempo Ah... Se nós formos buscar aquele balde E enchermos o balde de água Nós podemos supostamente Fazer uma coisa Bem interessante O balde estava aqui em baixo Eu acho Certo? Ou então estava lá em... Está aqui, está aqui Ok Se nós levarmos este balde pessoal Nós podemos combinar Com isto E fazer algo épico Ok Se nós deixar... Vamos só deixar isto aqui Ótimo Ah... Nós não queremos o dinheiro Nós já estamos... Já estamos milionários Só que não Eu preciso... Na realidade deste dinheiro pessoal Para fazer aquelas trocas Eu não sei Está aqui Estou aqui São estas Ok Colocamos isto aqui E fazemos goldfish Que agora podemos spawnar Ok Espera Vamos matá-lo Anda cá Anda cá Eu não consigo acertar Não Eu tenho má putaria pessoal Eu sei Acertei? Não, não acertei É extremamente difícil matar aquele mob Ok pessoal Portanto eu estou desculpado Completamente E agora supostamente Eu não sei se o Zila fica aqui ou não Mas vamos para outra dimensão Vai ser a minha primeira dimensão Logo no segundo episódio E eu estou nervoso Que eu vou provavelmente morrer imediatamente Esta parte começa a ficar complicada Porque nós não sabemos o que é que podemos esperar aqui Ok, tem-lhe uma ovelha É só uma ovelha Nada de especial Nós podemos ver aqui o mapa Rapidamente Ok, nós podemos ir para esta árvore aqui Vamos continuar nesta direção Aquilo é uma árvore suponho eu Se estiver exatamente igual a A Pokézilla Survival original As coisas estão a carregar ainda Mas o Zila está comigo Isso é ótimo Porque ele é desta dimensão Também Como é óbvio Ele voltou a casa Para derrotar toda a gente É bom que ele me consiga ajudar pessoal Se não nós vamos morrer Está ali uma namorada Cá está Olha para isto Temos aqui as vacas douradas Eu posso matar aqui uma? Oh! Temos aqui a Golden Apples Vamos aproveitar para comer uma Só para não morrermos pessoal Enquanto estamos nesta dimensão Gazela Ok Ah Oh O que é isto? É um sapo Nós podemos usar o portal gun pessoal agora Por que não? Pup Pup Ah Ok Ótimo Estamos bem Estamos bem Não morremos ainda O que é ótimo Nós podemos ir até ao topo da árvore Eu só não queria era morrer pessoal Ah Ok Estamos bem Estamos bem ainda Será que eu consigo chegar mesmo ao topo? Essa é a parte complicada Ok Ele não criou o portal ali Ok Vamos tentar subir aos poucos Mas nós vamos chegar ao topo Um dia Um dia pessoal Ah Como é que eu vou fazer isto agora? Eu só não quero cair pessoal e morrer De uma forma triste Ah Estamos bem? Estamos completamente bem Como é que nós chegamos ali? Vamos colocar aqui também Pessoal Ali estamos no topo do mundo Oh O que é aquilo ali? Ok pessoal Isto é uma bela forma de fazer os materiais Eu bem me lembro que ele é o minério do jogo Ah Deste mod Portanto isso é ótimo E se nós chegarmos ali em cima temos esmeralda Só que eu não tenho picareta Nós podemos fazer no entanto Portanto Vou fazer aqui uma picareta rápida Eu não sei o que é que faço Eu tenho aqui Espera Eu não tenho a metida Eu não trouxe Temos ferro no entanto Oh steel Eu acho que vou fazer steel Eu espero que seja melhor do que ferro Vamos só aqui ver Quatro E ferro Eu não sei quanto é que É quatro também Ah Eu não sei pessoal Vamos fazer com um steel Porque não Eu não faço ideia que tipo de material é que é Se é duradouro ou não Ah Vamos só levar isto também connosco pessoal Porque é importante Para o futuro da humanidade Ok Lá para cima Ah Eu não consigo Acertei Ótimo Estamos aqui em cima E agora O que é que eu faço aqui precisamente Ok Vamos só buscar aqui Eu não tenho blocos para colocar Vamos tentar partir o nosso caminho até lá acima Ótimo Estamos aqui Esmeraldas Diamandos Eu não posso fazer Picaretas e espadas de esmeraldas Certo Eu posso fazer com aquele minério Mas acho que Ah Com isto não Ok Vamos só ver ver Com isto nós podemos fazer um adventure backpack Isso é interessante Mas com as esmeraldas em cima nós podemos fazer um codebreaker Um universal Podemos fazer uma espada de esmeralda Ok Isso é interessante Podemos fazer mais alguma coisa Podemos fazer uma armadura completa de esmeralda Eu acho que vou fazer exatamente isso pessoal Porque a nossa armadura atual eu acho que não é grande coisa Portanto nós vamos fazer uma armadura quase completa Assim certo Exatamente Olha para isto Vamos fazer só isto também Ótimo Eu podia ter feito um capacete pessoal Eu não fui inteligente Nada inteligente mesmo Mas agora temos uma esmeralda para proteger Isso é ótimo Ok Eu acho que vou terminar por aqui pessoal deste episódio E no próximo vamos tentar descobrir mais coisas sobre o que é o X E tudo mais Ah não morremos tanto Não morremos tanto Muito obrigado pela vossa companhia Espero que vocês tenham gostado da série Dropem aquele super gostei pessoal Para mais vídeos desta série Eu vou tentar todos os dias Mas também quero colocar como é óbvio Pokémon Extreme Com os outros youtubers Com o Venom Com o Master Com o Nicky E todos os outros youtubers épicos E enquanto isso tentar trazer esta série ao mesmo tempo Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima E até à próxima